Bom, como vocês já ficaram sabendo, na tarde de ontem, nós acertamos a contratação do Eric Luiz, uma atleta que já trabalhou com o Roberto e quando a gente apresentou o nome havia possibilidade de finalização, uma negociação que fosse rápida, até porque ele estava livre, nesse período a gente ficou conversando e foi uma situação que ele tinha até uma perspectiva de um novo contrato, mas já desde a primeira conversa nós evoluímos muito rápido a negociação, contamos com a ajuda dos agentes, do Adalberto principalmente, e o Eric de plantos dispôs a comparecer a Ribeirão Preto para que a gente conversasse e então ele chegou ontem mesmo no Ribeirão Preto e conversamos, colocamos a situação, ele colocou as condições dele, nós fizemos uma negociação muito rápida ele já, até por ter trabalhado também já em janeiro, já estava em condições de já iniciar o trabalho com a comissão técnica que de fato já começou muito à tarde, então nós estamos muito satisfeitos com essa negociação agradecer ao Eric pela confiança no trabalho e desejar a você sucesso nessa caminhada que você possa ter alcançado seus objetivos individuais e coletivos para que a gente consiga os nossos resultados neste ano Obrigado. 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 Obrigada. Bem-vindo a Ribeirão, bem-vindo a Botafogo. Eu queria saber de você, a gente colhendo algumas informações, parece que seu último jogo foi mesmo em janeiro, você vinha se preparando e tal, e saber de você de imediato como estão as suas condições físicas, porque restam só quatro jogos, tem que chegar alguém para jogar para outro, ter aquela urgência para ajudar o time a sair dessa zona desconfortável, proximidade com as mãos do rebaixamento. Como estão as suas condições, se você já tem condições mesmo de fato de jogar na segunda-feira contra a ponte? Boa tarde, primeiramente boa tarde a todos. Com certeza, né, eu tinha conversado com o Cavalo sobre isso, porque o meu jogo foi realmente o último jogo que ele ia acontecer de janeiro, e até então não parei de treinar, e eu tenho condições sim de jogar, para responder, graças a Deus eu já tinha no primeiro tempo, me sentia muito tranquilo, porque é muito bom, mas acho que essa situação aí é só questão de tempo. Ué, aqui, tudo bem? O que você pode falar para a gente em respeito do futebol do Bahia? Qual é o nível do campeonato lá, vocês treinaram todos os dias, como é que era essa parte física e de bola mesmo? É, o futebol do Bahia é um futebol muito disputado, né, cara? Por exemplo, lá a gente só jogava final de semana, né, mas dia de semana, por eu ser uma tarde de fora, eu trabalhava amanhã de manhã e à tarde, na hora da semana, para poder continuar dando aquela assistência no preparamento físico, a gente sabe que o treinamento à noite é um treinamento que é mais reduzido, mas eu trabalhava assim, de manhã e à noite. É, boa tarde. Você tem alguma preferência para atuar em algum lado do campo, direita ou esquerda? E se fosse para você classificar ou comparar o nível de futebol do Bahia, você compararia com qual tipo de campeonato aqui? Série A1, Série A2, Série A3, Série A B, Série A de Brasileira, Série B de Brasileira? E eu já trabalhava com cabalo, né, antes, e eu nunca tinha preferência assim, sempre que eu tinha um treinador, já atuei ele como centro-homente, mas não tenho preferência não, qualquer lugar que eu possa ajudar o clube, o Botafogo a poder conquistar a vitória, para mim, tá tranquilo. E a sua classificação, a 1, lá o futebol evoluiu muito, por um tempo, E, graças a Deus, eu pude desempenhar lá na temporada de 12 gols. E fui nos artilheiros da competição, fui artilheiros do meu time. Então, já começa com o Botafogo. Boa tarde. Quando o Cavalo foi apresentado na semana passada, ele disse que no primeiro contato que ele teve com o time, o Botafogo está finalizando muito mal. O time hoje tem seis gols no campeonato, são oito rodados, enfim, um dos piores ataques da competição. Acho que o São Beto tem o pior time, o Botafogo tem oito ali. Você sempre foi artilheiro, você começou a fazer gols agora. Enfim, a sua característica mesmo de jogo é o cara que é centroavante mesmo, ou o cara que mais constrói jogadas para um outro atacante balançar cês? Falando bem, eu pude desempenhar melhor essa situação de mim de fazer gols, né? Mas eu tenho essa característica de, mesmo trabalhando como centroavante, poder buscar mais o jogo, mas minha característica é fazer gols. Acho que todo atacante depende se for de pegada, de centroavante, a meta é fazer gols. Então, perdendo fazer isso no Botafogo. O Eric, qual foi o tamanho da importância da presença do Roberto Cavallo aqui, que já trabalhou com você no Oeste? Naquele ano que o Oeste quase subiu, né? Falei na sexta colocação na Série B do Brasileiro. E com ele você jogava mais de que maneira? Como é que foi essa sua passagem com o Cavallo no Oeste? Ah, com o Cavallo eu queria falar minhas duas posições, né? O Cavallo é um treinador excepcional. Um cara que, tanto dentro de fora de campo, é um cara que eu respeito muito. Tenho até o contato com minha esposa que prevaleceu a ideia de eu ficar aqui no Brasil por minha filha ter nascido agora em um mês. e eu comecei muito com ele. Falei da importância de ficar aqui e poder mostrar realmente o meu trabalho pra ele. Então, só tenho a agradecer ao Cavallo e ao Botafogo por ter confiado em mim, por estar confiando em mim e pode deixar o Colo respondendo da melhor forma possível. Foram quantos gols pra entender? Quatorze. Quatorze? Em um ou dois anos? Um ano. Em um ano? Um ano, é isso. Você ficou dois anos lá? Um ano. Ah, um ano? É porque lá eu cheguei na metade da temporada, né? No ano passado. E esse ano fiz até o final do ano. Entendi. Pois é, o colega já perguntou aqui. Eu vou emendar a sua pergunta, Luiz. Aliás, o Melo também perguntou, né? A respeito desse ataque Botafogo que marca poucos gols é considerado um ataque lento. Você é velocista e você é matador? É, a gente tenta, né? A gente tenta, mas a responsabilidade não é só o William também. Tem outros jogadores de qualidade aqui que podem perceber alto no treino, de finalização. E a gente vai trabalhar, cara. É trabalho e, boca fechada, trabalho pra gente poder fazer um bom jogo contra o Botafogo. Ô Eric, falando um pouquinho fora das quatro linhas agora, o que você notou do comportamento, do ânimo do pessoal nesse seu primeiro contato? E já emendando uma na outra. Com quais jogadores desse arrego atual do Botafogo você já trabalhou? É... Com os jogadores... Até agora não trabalhei comigo, né? Mas conheço o Nath, que é meu munterrâneo lá de Salvador. Conheço o Evandro, que é um amigo meu pessoal. Que eu fui através do Tietê quando veio no Naldades. Eu joguei muito contra. E, cara, eu senti um ambiente muito leve. Independente da situação, a gente tem que estar com alegria. Isso é uma coisa que eu levo pra minha vida, entendeu? Mesmo nas piores situações, a gente tem que ter alegria, tem que ter paz no coração. Pra gente poder desempenhar o nosso melhor dentro de campo. Ô Eric, o próximo jogo do Botafogo é contra Ponte Preta, um rival histórico do Botafogo. E o Cavalo vai ter o Felipe Sarraio. Tem uma questão contratual com a Ponte Preta. Então, provavelmente ele não vai jogar, exceto se o Botafogo paga multa, mas provavelmente não. Você já tá pronto pra ser titular? Ou você acha que, enfim, talvez colaborar no segundo tempo? Como é que você tá fisicamente? Já pode jogar? Fisicamente eu tô tranquilo, cara. Agora é esperar o Cavalo. O Cavalo tá ruim pra ser titular, pra ser reserva. Eu vou tentar ajudar na melhor maneira possível. Mas se for titular, se for reserva, eu tô tranquilo. O Edson falou que o seu último jogo foi no final de janeiro, né? Pelo Manama, né? Aí você voltou pro Brasil. Como que você vinha manter a forma física? Foi a algum clube? Como que você vinha trabalhando pra manter essa forma física? Você tava guardando uma oportunidade pra voltar pro Brasil? E também sobre essa situação, né? Você tá chegando agora no final de primeira fase, com o time numa situação delicada. Como é que é chegar num momento como esse pra você, que tá conhecendo aí no Botafogo, que se adaptando ao Botafogo, e chegar no meio de um turbilhão desse? Responsabilidade e tanto. É verdade, a responsabilidade é muito complicada. A gente sabe que todo time tem os seus hábitos baixos. No Botafogo, nesse momento, acho que falta um pouquinho de sorte, um pouquinho mais de calma ali pra finalizar. Mas, voltando na pergunta que você fez pra mim sobre o meu preparamento físico, até agradecer com o meu empresário, Alberto Almeida, que quando eu voltei pro Brasil, minha preocupação era essa. Por tá fraldeando e tá negociando, só isso que tá acontecendo, e eu tá treinando, né? Tá? Então, eu tive o meu preparador do meu físico, que é lá o Marcos Paulo, lá em Salvador, e a gente treinava diariamente, cara. Porque eu sabia, de qualquer momento, que eu ia fazer um clube, e já tá tendo campeonato. E eu tenho que mostrar o mais rápido possível. Então, a minha preocupação era essa. Obrigado.